O evento é promovido pela Sociedade Sahaja Yoga do Brasil, que nesse ano completa 20 anos de atividades em terras brasileiras. O espetáculo mostra importantes aspectos da cultura indiana através da dança, música, arte e meditação. Para resumir um pouco a cultura indiana, como cultura milenar, como é que você resumiria? Resumiria que a cultura indiana, a arte indiana, é toda ligada às divindades. Tudo é feito para louvar as divindades. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa cultura também, porque a gente também gosta muito da mãe terra. O brasileiro é uma pessoa que adora a terra, a natureza, a praia, a montanha. É um povo que adora isso. E hoje a cultura indiana está sendo um pouco representada também na televisão, através da novela. Está vendo? Até a novela a galera está usando um pouco da cultura indiana para... Porque é muito rica, né? Um dos momentos fortes do espetáculo é a dança em que o bailarino clássico e cantor indiano, Sandeep Bodanka, representa a divindade Sri Ganesha. A dança que ele fez com aquela cara de elefante, se você olhar de fora, você vai pensar que é uma coisa engraçada, mas na realidade ele faz aquilo como quem está falando uma coisa séria, como quem está mostrando a própria cultura. Vou apresentar para vocês uma dança dedicada ao senhor Vishnu. Na trindade indiana, Shri Vishnu está como preservador. Existe Shri Brahma, que é o creador, e Shri Shiva, que é o destruidor. E aquele que controla esses dois poderes é Shri Vishnu. Então, segundo a mitologia indiana, Shri Vishnu se encarnou dez vezes na Terra para salvar e preservar o universo e seus devotos. No espetáculo, você explicou um pouquinho da dança, né? Quais são as danças que existem na cultura indiana? São sete tipos de danças principais na Índia, de danças clássicas. Folclóricas são inúmeras, né? Então, de dança clássica existe o Bharatanacham, o Katakali, o Katak, e o estilo que eu faço aqui é o Kutipuri, que ele vem do sul da Índia, do estado de Andhra Pradesh. A sua pintura aqui tem alguma representação, assim, o significado? Então, o Kutipuri é um estilo muito especial porque ele é o único estilo que cobre todos os aspectos da arte na Índia. Então, na Índia existe um livro chamado Nathya Shastra, onde foi escrito pela própria divindade Shri Shiva, descrevendo tudo aquilo que a arte tem que ter para ser atrativa. Então, lá descreve que existe a linguagem corporal, que é a Angicabinaia, a fala, que é a Vatikabinaia, então, quando você dança, você também canta, a música é linda, né? Tradicionalmente, os dançarinos também cantavam. A Haria Binaya, que são os ornamentos, então, por isso tem um ornamento para cada parte do nariz, para a orelha, enfim, para tudo. E também os sentimentos, por isso que a dança toca tanto, porque você joga para fora todas essas emoções, todos esses sentimentos pelas divindades. A música na Índia é considerada uma oração. A raga, a estrutura de melodia, e a tala, a estrutura de ritmo, são as duas características marcantes da música clássica indiana. Elas são responsáveis por levar o público a estar em total sintonia com os músicos. Na Índia, há uma grande variedade de instrumentos musicais, como o harmônio e a tabla. E quem mostra estes instrumentos para a gente é uma dupla de músicos da Rússia. Não é fantástico? É o acordeon. Mas na Índia, todo mundo senta no chão. Eles têm um contato com a mão interna lá na Índia. A tabla tem dois tambores. O primeiro tambor na mão direita, seu nome é tabla ou daina. O segundo tambor na mão esquerda, seu nome é daga ou baiana. E todos os juntos têm o nome de tabla. A turnê Music of Joy segue pelo Brasil afora. E a próxima apresentação será em Salvador. Você pode acompanhar a turnê pelo site da Sociedade Sarrachi Yoga do Brasil. Você aí de casa sabe que todo sábado a gente capricha no programa pra você. Mas ao longo da semana...